Olá pessoal, aqui é pico né, é para gravar mais, porque eu vou gravar um pouco por vocês, mas no mod você vai ser verso, verso paçoca, verso ta leve e vai ser verso, verso ta leve, então bora lá jogar o mod, vai meio ruidinho que eu vou ter que arrumar algumas coisas né, vou ter que arrumar capa, vou ter que arrumar tudo, mas, mas eu acho que o melhor ficar assim, eu acho que o melhor ficar assim, Bora lá pessoal, pronto Ficou um pouco ruim, porque a sorvente ali até era para você ver a sorvente Ficou um pouco ruim, mas eu acho que tem como estar lá, vou virar a foto, não parece que o melhor que eu fiz Eu acho que é um pouco ruim, também é um pouco ruim Vamos reparando quem é agora, Franja, essa sorvente Ficaria com quem é essa sorvente Ficaria com quem é essa sorvente Ficou um pouco ruim, mas eu vou gravar essa música, vamos gravar mais, então já Ainda ficou muito bom O óbvio não ficou muito bom Ficou muito bom E nada a ver O óbvio não ficou muito bom Ficou 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 Tchau.